O curso de Doma Racional Interativa ensina o passo a passo de como se realizar a doma de cavalos de forma interativa. Esta técnica se baseia no amassamento do cavalo, sem o uso de qualquer tipo de violência, e tem sido cada vez mais valorizada pelos profissionais no meio equestre, pelos resultados alcançados. É um curso fundamental para equitadores que já atuam e também para os que desejam se capacitar nesta área. O curso aborda o seguinte conteúdo. No módulo Horsemanship, você conhece este conceito e a importância do manejo na doma, e também os locais de trabalho e a psicomotricidade equestre. No módulo Equitação, você aprende sobre a linguagem de comunicação utilizada pelos cavalos e a importância de compreendê-la bem. A cibernética da equitação, a diferença entre doma e equitação, o conceito de ajuda, e o que é conhecido como falha no processo de comunicação com o cavalo. No módulo Processo de Iniciação, você estuda sobre a duração e a condução das lições, os exercícios de iniciação, o trabalho de chão e o trabalho montado. A coordenação técnica do curso é do professor Paulo Guilhom, que atua como profissional do meio equestre desde 1984 em várias regiões do Brasil. Ele é especializado em equitação acadêmica, psicologia e etologia quídeas, hipologia geral, iniciação de cavalos, doma, e capacitação profissional de cavalariços. Este curso é importantíssimo para a sua capacitação e atuação com sucesso no mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto